Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir o Snyder Cut da Liga da Justiça e aqui no Budognerd vai rolar uma análise desse filme então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, e esse filme aqui ele conta mesmo a história do filme Liga da Justiça só que aqui com a visão completa e os cortes do diretor Snyder ele teve que sair da pós-produção do primeiro filme por causa de uma tragédia na família dele, a morte da filha então aqui a gente vê a visão completa e os cortes dele. É, nessa versão, agora a gente tem um filme aqui de 4 horas de duração então aqui o Snyder tem um tempo pra desenvolver bastante contar agora a história que ele quer contar aqui na Liga da Justiça então a gente tem aqui uma história com muito mais profundidade na visão dele dos personagens contando um pouco mais o background desses personagens sem aquele foco total nas cenas de ação, né? A gente tem um equilíbrio maior entre as cenas de ação e esse background dos personagens agora. E a gente acompanha aqui também a parte do luto bem forte aqui no impacto disso pros personagens todos a gente tem algumas cenas assim que mostram bastante toda a reação desses personagens com a morte do super-homem E assim, a parte do ciborgue, o background, ele ficou incrível É, esse tempo maior agora desse novo filme ele é preenchido não só com mais cenas de ação mas com mais cenas que aprofundam as emoções dos personagens a gente sente muito mais o que que traz eles pra aquelas decisões que eles tomam ali agora na Liga da Justiça, né? Então preenche muito mais e a gente tem uma compreensão muito maior das motivações deles pra aquilo que eles fazem agora naquelas cenas de ação que a gente já tinha visto. Exato, eu acho que a gente tem uma sequência maior ali dessas cenas e a gente entende ali, assim, o que que eles pensaram por que que eles agiram desse jeito e eu acho que unifica muito mais o grupo, assim Eu achei essas quatro horas bem necessárias eu achei muito bem construídas e achei, assim, muito bem feito o filme É, e outra parte que eu gostei bastante são as camadas novas agora do lado sombrio, do lado dos vilões, né? A gente tem muito mais camadas pra contar a história, por exemplo do Lobo da Steppe, né? A gente tinha ali a visão do Lobo da Steppe e as motivações dele no Liga da Justiça original mas agora a gente entende muito mais a relação dele com Darkseid, por exemplo a gente vê que ele não é um vilão malvado só por ser malvado ele quer fazer aquilo ali que ele tá fazendo no filme muito pra agradar o Darkseid e muito da sobrevivência dele depende daquelas ações dele, então a gente entende um pouco mais o lado dele também E isso me lembrou muito dois filmes o Star Wars e o Senhor dos Anéis que são dois filmes que tem essa parte vilanesca muito bem construída acho que Star Wars lembra muito essa parte de hierarquia daquele coitadinho da hierarquia tentando agradar o grande mestre e fazendo de tudo, assim, pra tentar subir nessa escada, né? É, a gente tava comentando aqui referências do Senhor dos Anéis por exemplo, a gente fez toda aquela preparação ali dos exércitos, dos guerreiros pra enfrentar aquele mal que vinha crescendo silenciosamente e aquele sentido de proteger algo precioso ali que nesse caso aqui são as caixas mãe ou as caixas maternas, né? Então a gente pode fazer esses paralelos também que eu acho que estão melhor trabalhados agora nessa versão do Snyder E em muitos momentos aqui a gente tem muito fanservice nesse filme que a gente tem a roupa escura ali do Superman quando ele renasce acho que tem ali uma aparição num personagem, assim, fazendo parte da Liga da Justiça que aparece brevemente ali no filme tem vários fanservices ao longo do filme inteiro É, e o filme ele é dividido em partes, né? E tem uma parte especial ali que é o epílogo que deixa aquele gostinho ali de quero mais a gente queria ver um pouco mais do Snyder aqui nesse universo da DC mas por outro lado dá um sentido de conclusão à história também A gente tem ali a aparição do Coringa que não é um spoiler porque ele já aparecia no trailer, né? E o Coringa ali do Jared Leto ele tá mais interessante, obviamente, daquele Coringa do Esquadrão Suicida, que não foi um Coringa que eu gostei bastante então ele dá um aspecto bem diferente aqui eu gostei da aparição dele ali também E sobre os efeitos visuais, assim, acho que tem alguns que estão incríveis mas tem alguns que são um pouco medianos, assim mas no geral o visual do filme tá bem bonito, tá bem massa É, eu gostei do visual do Lobo da Steppe foi um dos primeiros visuais que eles liberaram quando começaram a divulgar o Snyder Cut ele tá bem pesado o visual do Lobo da Steppe ele tá com uma armadura toda cheia de pontas ali alguns podem achar um pouco exagerado mas eu achei maneiro demais, né? E outra coisa que a gente tem que comentar aqui da direção é que o Snyder ele optou por aquele formato com as barras pretas laterais aquele formato 4x3 que é bem diferente, não muito usual do cinema em vez do formato mais tradicional que é o 13x9 É um formato bem diferente do padrão do cinema eu não sei se tem algo que justificasse o uso desse formato mas enfim, ele quis deixar uma marca dele É, e outra parte muito interessante aqui é a trilha sonora que ela tá mais pesada dá a sensação que ela tá mais sombria aqui eu gostei bastante e algo que dá pra notar bastante comparando assim com a Liga da Justiça original é a quantidade maior de cenas em slow motion que eu gosto bastante tem gente que talvez ache um pouco mais clichê mas eu acho uma marca do Snyder bem legal e acho bem usada aqui nesse Snyder Cut também E esse aqui é um filme que é assim voltado pros fãs da DC pros fãs do Zack Snyder ele surgiu num pedido dos fãs então assim, ele é pros fãs mesmo da Liga da Justiça É, até por isso ele tem 4 horas de duração que já de cara ali agradou os fãs quando eles anunciaram que seria um filme longo assim, né? E provavelmente isso não vai agradar tanto a quem não é tão fã do trabalho do Snyder, né? Mas na minha opinião essa é a versão da Liga da Justiça que eu vou assistir a partir de agora, né? E a nossa nota pro Snyder Cut da Liga da Justiça é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E aí E aí E aí E aí